Seguindo a tendência das grandes marcas importadas de alta performance, essa é a Oji 7.3 Big Wheel SRAM SX 12 Velocidades. Esse modelo da Oji vem com um quadro de alumínio super leve, com cabeamento interno, a garantia vitalícia e também com padrão Boost já, que possibilita o ciclista fazer upgrade com outros componentes. Equipada com uma suspensão Manitou com 100mm de curso e trava no guidom. Vem com aros da Alex Rims e os pneus Kenda com Tubes Ready. Equipada com grupo SRAM SX de 12 velocidades, cassete 1150, que possibilita você andar em qualquer variação de percurso. Já vem equipada com o pedal da Welgo de encaixe, o canote, mesa e guidom da marca ITM, com o selinho da San Marco para fechar essa superbicicleta.